O nadador Marcelo Collet, o primeiro atleta para o Olímpico brasileiro a atravessar o Canal da Mancha, já está em casa. A recepção no aeroporto foi de celebridade, mérito de quem alcançou um feito histórico. Marcelo é o primeiro atleta para o Olímpico a cruzar o Canal da Mancha. Eu estava bem focado na prova, estava determinado em chegar na França, e cheguei, pisei, levantei os braços, feliz da vida, dever cumprido. 39 quilômetros em 10 horas, 6 minutos e 40 segundos. O Canal da Mancha fica entre a Inglaterra e a França. Ventos de 20 quilômetros por hora e temperatura de 14 graus foram obstáculos naturais. A perda de movimento em parte da perna esquerda também foi algo a superar. Marcelo descobriu o esporte na adolescência, praticava triatlon. A dedicação exclusiva à natação começou aos 17 anos depois de um acidente de carro. De lá para cá, acumulou conquistas importantes até vencer o desafio do Canal da Mancha. Literalmente um presente. Na última sexta-feira, dia da travessia, Marcelo completou 30 anos. Daqui a um ano, ele já tem planos para o próximo aniversário. Fazer a travessia do Estreito de Gibraltar, que liga o continente europeu ao continente africano. Tchau.